E aí gente, tudo bem? Eu cada vez vou fazer um efeito diferente El Respondo dessa vez Com a sonoplastia do Isan Pleno feriado Pleno feriado de El Respondo pra vocês Exatamente E vamos pra primeira pergunta Começando com o Kai Henrique Em vários El Respondos o Arcor estava com uma camisa vermelha Com a freia na frente E no AF desse ano eu vi uma garota usando uma Dessas e queria saber onde isso aí vende Calúnia, não é a mesma camiseta Não tem como É gente, acho que não é a mesma não Deve ser muito parecida Porque atualmente não tem como conseguir essas camisetas Elas foram feitas pra uso interno nosso aqui Né, pros vídeos e tudo mais Então assim, até o momento a gente não tá distribuindo Nem vendendo Ainda não tem plano de comercialização dessas camisetas É exatamente, então a gente usa só pros vídeos mesmo E pros funcionários daqui A gente já entendeu que vocês gostariam Porque todos os vídeos que vocês comentam Já ó, pegamos feedback Exatamente Podem ficar tranquilos Por enquanto não Mas fiquem de olho Exatamente Próxima Próxima é o Vitor Hugo Olá, vocês Olá vocês, né Queria saber se com a chegada das transcendências Vocês irão disponibilizar a arte completa De todos os personagens na forma transcendental Por favor, Isabel Amigo, eu já sabia que vocês iam perguntar disso Mas é óbvio, né Olha só, eu saquei Porque as artes são mesmo muito bonitas Mas eu tenho uma péssima notícia Essas artes, ó Desculpa, Kog Mas a galera tem que saber a verdade Elas não estão completas Mas quando a gente recebeu os PSDs dela Dentro daquela divisãozinha, né Que vai aparecer o personagem Quando você usar skill É só aquilo Não tá desenhado o resto Exatamente Vocês gostariam disso? Não é arte completa E quando tem um pouquinho mais do que aparece ali A Kog não finalizou, sabe Tem um que tá sem pintar Tá sem acabamento Tá estranho Tá estranho de soltar assim Mas, se vocês quiserem, estamos aí, né Mas não é arte completa, não Exatamente Próxima pergunta Próxima Agora o Lennon Gates Existe a possibilidade de algum gêmeo aparecer nos vídeos? Queria ver o Jesus aparecendo em algum vídeo Manda quatro beijos pra Letty Letty, quatro beijos Quando eu te ver, eu te dou quatro beijos Exatamente, pessoalmente Porque tem esse que ela almoça junto comigo Exato Aí a gente aproveita Gente, essa ideia do Jesus seria legal pra substituir o Arcor, né Cadê? Pois é Lá da sua presença Pra quem não assistiu É um spoiler O Arcor está de férias Exatamente Então Quem sabe a gente Seria uma boa pra substituir o Arcor Substituir ele Aí o pessoal vai começar a falar Então agora o Arcor sai sempre de férias Que eu quero ver mais um jeito É, mais um dia Vocês preferem, gente? Será? Próxima pergunta Do Gabriel Ah, melhor pergunta Gabriel Fogassa Deu fome, gente Oi, seus lindos Então, há muito tempo atrás Eu lembro também Vocês falaram que meu sobrenome é o nome de um salgado Aqui onde eu moro Rio Grande do Sul Nunca ouvi falar disso Eu queria saber Como é Vocês poderiam falar Sobre esse salgado aí? Então Temos duas variações Na verdade, né Muito versátil Exatamente Então põe a imagem pra gente aí Um... deixa eu ver Qual que vai aparecer primeiro É da Fogassa Fogassa com dois Z's É nada mais que meio que um pastel, na verdade Ele pode ser frito, pode ser assado, né Então aí tem recheios de diversos sabores E ele é como se fosse um calzone fechado Uma pizza, né Então ele é pequeno, médio, mais ou menos assim o tamanho Então esse é o tipo do salgado, né Que é Fogaça Com dois Z's Agora, como é o seu caso Sobrenome Que é com cedilha o seu sobrenome Fogaça, né Fogaça É uma receita típica de Santa Maria, cara Que consiste num gênero de pão doce e fofo E ele tem essa representaçãozinha de quatro torres Exatamente Tá vendo só, cara Seu nome significa muita coisa É Foi um verdadeiro... é o culinário agora, né Porque na verdade o outro é com dois Z's, né Sim, o outro é com dois Z's Então seria Fogaça É versátil, é versátil É bem variável Seja o que você quiser Parabéns Próxima pergunta É do Jackson Santana Gostaria de saber por que o PVP no El Sword é tão desvalorizado Antigamente tinha mais campeonatos E hoje em dia já se foi o primeiro semestre de 2016 E nenhum campeonato Já que antigamente tinha até três campeonatos por ano Gostaria de saber o porquê que não está tendo campeonato no jogo Então a gente ia ter um campeonato de férias Mas por conta de alguns problemas referente a tempo mesmo E a premiação a gente teve que adiar ele Então o que acontece A gente está planejando fazê-lo em dezembro, na verdade Que aí vai ser o campeonato de férias novamente Porque, né, dezembro, férias Vamos ver ali dezembro, janeiro, né Não estou prometendo, gente A gente está estudando a possibilidade e negociando com a COG também Para ver o que dá para a gente fazer de premiação Uma coisa bem bacana Para não ser, de repente, só cash ou alguma coisa do tipo, né Então, assim, a gente sempre procura ter campeonatos Para poder agitar a comunidade Promover um pouco mais o PVP E despertar esse espírito competitivo, né Das pessoas Que é bem bacana Qualquer jogo online, gente É, porque é dividido, né Quem é competitivo por natureza E quem gosta de uma coisa mais casual Mas aí a gente trazendo campeonato Talvez o casual se interesse mais Exatamente, para estimular um pouco também, né Estimular e agitar um pouco a comunidade Isso mesmo, então não se preocupem É, foi uma coisa mais pontual mesmo Exato Não é que parou de acontecer Porque realmente o último que ia ser realizado Não pôde ser realizado Não deu muito certo Próxima pergunta Como é trabalhar aí do Leonardo Vieira Paiva Vocês fizeram algum curso ou faculdade? Gente, é sensacional Porque trabalhar em empresa de games É uma coisa muito bacana É um ambiente totalmente diferente Não é aquela coisa, né De, ah, você não pode se vestir Você tem que viver social Você não pode falar enquanto você trabalha Você não pode usar o celular Você não pode olhar para o lado É muito bacana O clima aqui é muito legal A gente está conversando o tempo inteiro Brincando o tempo inteiro Trabalhando o tempo inteiro Não é só jogando Quando 99% das pessoas que a gente conta Que trabalham em empresa de games Fala, meu Deus, que gostoso Deve ser jogar o dia inteiro Realmente deve ser muito gostoso Mas a gente não sabe Não conhece esse tipo de trabalho Porque quem dera a gente ficasse jogando Muito, jogando muito assim Durante o expediente Mas infelizmente isso não acontece A gente fica no jogo Vendo coisas, checando, testando e tudo mais Mas acaba não sendo jogando, né Porque a gente não está se divertindo ali Com certeza Exatamente A gente tem que se divertir com os jogos São vocês Exatamente A gente faz tudo isso para vocês E referente à faculdade e ao curso A maioria das pessoas realmente Elas cursam alguma coisa, né Relacionada à área Marketing, games Aí depende da área, sim Depende do curso que você faz Da profissão que você exerce Como qualquer empresa normal Exatamente Aí a gente tem os cargos mais básicos Que não exigem faculdade, no caso Mas assim Aí depende mesmo da profissão Da capacitação que a pessoa tem que ter Com qualquer empresa normal Inclusive tem pessoas aqui dentro Que trabalham aqui E estão cursando faculdade, sabe Sim Bastante gente Bastante gente Muitas pessoas É, gente Não é fácil Mas enfim, é isso Próxima pergunta Nossa, tem mais uma? Tem o Henrique Lana El Sword é um jogo com infinitas possibilidades De combinação de visual E os jogadores adoram isso Porém Na tentativa de ter mais status Usamos trajes que atrapalham no visual Poderiam solicitar a COG A volta do traje do sem rosto Mesmo que com probabilidades nerfadas Sim, nós poderíamos e nós faremos isso Porque faz um tempinho que não volta mesmo Que não temos, né? A venda Então a gente vai A gente viu essa pergunta aí E vamos sugerir pra eles Pra ver se dá pra colocar Encaixar aí Em algum planejamento Mensal A gente sabe que vocês são Bem carentes dessa ausência Do guarda-roupa mágico Então seria um bom quebra galho Trazer de volta Ou com mais frequência O traje do sem rosto É uma boa mesmo Exatamente A gente não sabe por que Que eles pararam de trazer, né? Se é por alguma coisa Tipo, foi intencional ou não Ou se foi só um descuido deles De não incluírem Esses itens nos próximos Nos planejamentos do jogo Mas a gente pode ver com eles sim Se dá pra Com certeza Pra voltar com as vendas, né? Valeu, Henrique Obrigado Próximo Tem mais tempo Daniel Oliveira Se vocês pudessem escolher Um personagem de qualquer jogo Para ser um personagem Que jogava no Elthor De qual vocês escolheriam? Quem começa? Lara Croft, gente Eu acho Lara Croft Tomy Ryder é Um clássico Ia ser legal Ela ia competir um pouco com a Rose, né? Ah, gente As duas com armas ali Ia ser bem bacana Ia colocar uma roupa Bater de frente com a Rose, né? E a Freya é bem parecida com ela, né? Sim Tem aquele topzinho Sim, exato Eu colocaria de The King of Fighters A Luz and Miley Que ou a Kula Diamond Cara, nossa Seria muito legal Ter a luz com ela Bonitona Eu gosto bastante dela Eu sou Eu sou Chato com ela Não tô jogando com ela, sabe? Apelativo, então Seria legal Então tá, né? Acabou? Temos mais? Acabou? Fechou? Próximo? Não, acabou GG Acabou, gente Então como é que faz pra participar? É só postar sua pergunta neste tópico aqui Não esqueça Uma pergunta só Claro, objetiva Pode ser sobre a gente Sobre a Level Up Sobre vocês Sobre o Allsword Sobre a COG Sobre... Sobre a COG Cuidado Eles vão perguntar sobre a COG Não, pode perguntar, gente A gente tenta responder Exatamente E se você estiver assistindo este vídeo no nosso canal pelo Youtube Não se esqueça de clicar ali na descrição Pra comentar na página Curta a página do Assword no Face E deixe seu comentário lá Exatamente Então é isso Voltamos Em breve Em breve Com outro All Respond Bom feriado pra vocês Falou, gente Tchau, tchau